E o que significa envelhecer para quem já está nesta fase da vida? É o que você vai ver no Outro Olhar de hoje. A direção é de Camila Calisto. A envelhecer é uma coisa assim, é boa, porque se a gente não souber envelhecer com dignidade, a gente sofre mais, não é? Porque você sabe, o tempo passa mesmo, não é para um nem para outro, mas todo mundo, a tendência é envelhecer. Envelhecer, eu acho, que é aquela pessoa que não considera e nem tem prazer de ser idoso. Para mim é um prazer de ser idoso, porque quem não é idoso já morreu. Eu acho que envelhecer, eu me senti passando para a velhice, foi exatamente quando rebaixou minha carteira. Eu estava trabalhando, se eu fiz beleza, que aí a Azista pegou o Detran logo, rebaixou minha carteira. Aí que a gente está envelhecendo, que você sente na pele, eu queira ou não, você está ficando excluída de muita coisa que você gostar de fazer e tudo. Eu tenho a vontade de trabalhar e da minha saúde está para trabalhar. Faço artesanato, muito artesanato, mas o computador toma muito o meu tempo. Eu acho que o computador, para mim, se faltar é como falta o remédio de pressão e de diabetes. Não pode faltar. Em casa, sempre eu tenho algum serviço para fazer. Eu sou de eletricista, estou de hidráulico. Serviço em casa, de manutenção de casa, a maioria eu gosto mesmo de fazer, porque ajuda a passar o tempo. Ave Maria, se eu me lembrasse de uma poesia que eu sabia sobre o tempo, eu te falaria uma das coisas mais lindas. Porque o tempo, cada hora, ele é de um jeito, não é? O tempo, ele não para, ele muda. É um ar que você respira. O tempo é tudo na vida. Quem não aproveita o tempo, não sabe quanto está perdendo de tempo. Eu acho o tempo espetacular. O tempo, o tempo, ele adorou. O tempo, ele muda. É災